Eu já tô ao vivo Já tá ao vivo? Ao vivo? Bora, um best-up Tá ao vivo já Aaaaaaah Vai, 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 vai Festival sertanejo Camarote A boca mais linda Viramos de um gole Falei, e aí? Tá afim de beijar Mais doido que eu Respondeu Só sou agora No outro dia eu vim embora Vai, me dá um copo Pega o 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 copo Eu já caí na cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando O meia-dois O meia-dois Não chama Oh, saudade Do moreno de goleia Dois copos Um beijo Mão na nuca Eu já caí na cama Meu amor vazou Deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando O meia-dois O meia-dois Não chama Oh, saudade Da moreno de goleia Da moreno de goleia Cadê a moreno? Cadê a moreno? Cadê a moreno? Agora a moreno! Ei! Olha o tocador, gente! Vai pegar a moreno de goleia Vai pegar a moreno de goleia Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama Minha mão vazou, deixou o perfume na fronha branca Eu tô ligando, meia dois, e o meia dois não chama Ô saudade, do moreno de Goiás Dois copos, um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama Minha mão vazou, deixou o perfume na fronha branca Eu tô ligando, meia dois, e o meia dois não chama Ô saudade, do moreno de Goiás Quem tá gata era, viu, os moreno de Goiás? Respeita a nossa história! Respeita! Ai, muito bom, gente!